Olá pessoas, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Astrópolis Pode pegar que a gente tá perdido aqui no espaço e nosso objetivo é voltar para a terra Bom guys, vamos lá, o que eu fiz aqui do último episódio pra cá? Primeiro que o primeiro episódio aí foi só um episódiozinho piloto Se vocês curtiram esse episódio que tá saindo, senão ele não vai tá saindo Mas na veras dúvidas, já estou deixando gravado Bom, só aumentei ali atrás nossa parte aqui de Drain Table Aumentei aqui os nossos Resource Generators E de lá pra cá eu só planei aqui na parte de baixo do nosso asteroide Fazer uma salinha pra que a gente possa mexer E outra coisa aqui que é bem interessante e importante que vocês podem ver No último episódio a gente só conseguiu fazer esses Sky Chests Eu tenho um baú de madeira E como que eu fiz isso, tá? Como que eu consegui isso especificamente? Aqui em volta, vamos... Primeiro, vamos colocar aqui um waypoint só pra gente não se perder Vou colocar aqui base, beleza Tá aqui o waypoint Show Aqui em volta, tá vendo aqueles asteroides, aqueles dali, etc? Esses asteroides, eu não sei se são todos, mas eu pulei em dois aqui Porque eu fui coletar recursos com o Asteroid Hammer Aquele dali eu pulei, esse daqui eu também pulei E na hora que eu fui quebrando ele tinha recursos na parte de dentro Então ele tinha até baú mesmo de madeira Além, alguns ali tinham Root & Flash, etc Ó, tem aquele asteroidezão ali, ó, grandão Que eu quero dar uma explorada nele também Mas, enfim O outro tinha name tag, algo que é interessante e algo que é diferente aí pra vocês Eventualmente eu vou explorar esses asteroides em volta Não sei se a gente tem algum Grappling Hook, será que tem? Grappling Hook? Não Mas, enfim Cheguei aqui, só peguei Ultimine Ó lá Quebrei com o nosso marretão E show E a gente tem aqui alguns recursos e o próprio baú, né? Que eu tinha comentado com vocês Bom, vou voltar ali em nossa parte da base e já venho aí com vocês Na verdade Deixa eu quebrar essa marreta aqui, já que eu tô aqui Recurso nunca é demais, né? Bora lá Já quebrou Bom, já tô aqui em cima, então Vamos já deixar uma marreta aqui Com nós Beleza? Larga esse restante de coisas aqui E agora sim vamos dar continuidade à nossa saga aqui Mexendo as quests Então, primeiro episódio a gente fez aqui starting up Agora a gente vai fazer esse first wood Primeira coisa Areia Por que que você já tem areia, Patrick? Porque eu tinha mostrado pra vocês Aqui que era basicamente a gente passar na drawing table Então, a gente pega a cobble Por exemplo aqui Pega a cobble Pega a cobble Joga aqui dentro Ele vai passar e vai dar gravel Se você pegar gravel e passar de novo Você vai ter areia E aí nisso eu já tinha clicado na areia A gente já tem areia Eu já tenho aqui alguns vidros também Tá, vamos continuar Inclusive Eu até coloquei aqui a tecla Beleza? Tá aqui Vidro A gente precisaria de um vidro Então, como eu já queimei alguns aqui Vamos pegar Show E aqui ele vai mostrar uma coisa interessante Que é o nosso Skystone Chest Basicamente é um tanque Que cabe até 16 baldes do applied Que é bem tranquilo Asteroid block Vou pegar aqui meio pack E bem de boa Vamos fazer um tanque desse Porque eu não lembro agora Quantos que a gente vai acabar utilizando Deixa aqui Ou Quantos que a gente Na verdade Não lembro agora se eles destacam Ou não A gente pode pegar aqui Estilfe o botão direito Por que que apareceu isso? Pra procurar Que isso? Será que são coisas que eu posso comprar? Sei lá Vai entender Ou ele só deve estar mostrando aqui as coisas Enfim Glass bottle Consegui pro glass bottle Pra fazer água Beleza Então glass bottle Acredito que recebe É a padrão Show E water bottle Basicamente é Water drop Que temos aqui Nesse bowl É nesse bowl Water drop Com a water bottle Então beleza Aqui 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 Só separa aqui Show Então vamos Pegar aqui Vou pegar 3 Porque sim Não sei Que que a gente vai utilizar Mas tranquilo Show Então primeiro lado aqui Da recite Tá pronto Segundo lado Vamos trabalhar aqui em cima O que a gente quer fazer Com a questão da madeira Então Organic powder E artificial sticks Podem ser utilizados Para craftar o sapling É importante ele falar aqui Isso não pode crescer No espaço Então basicamente O organic sapling Um artificial stick Tem dois artificial sticks Aqui Organic sapling A gente tem algumas paradas Aqui Paradas que eu falo Estão soltas Então vamos lá Era isso daqui Basicamente A sapling Isso Beleza E agora Dirt Como a gente vai conseguir A dirt Deixa eu clicar por aqui Dirt Dirt pode ser craftada Com organic powder Então beleza Isso daqui é importante E aqui a gente tem também A snowball Que ele tinha falado Para a gente trabalhar Com os dois Em conjunto Deixa eu pegar aqui O É Um track desse daqui Tá bem Que a gente fica com os recursos Então beleza Vou fazer aqui Nosso snowball Tranquilo Só mostrando a receita Para vocês Aqui E aqui Não sei quantas Snowball A gente vai acabar Utilizando E a própria Dirt Em si Que são os quatro Organic powder Aqui Então Vamos dropar Vamos dropar Vamos fazer Na verdade Eu vou fazer Algumas Dirts Vamos fazer sete Na verdade Eu tenho Aqui o bastante Que vamos fazer Impact Depois eu vejo O que a gente vai utilizar Tanto terra Mas Tudo bem Bom Temos L20 e poucas Show Vamos coletar Nossos rewards Depois coloca Nossa carteira Play Water drops Em dirt Pode ser utilizado Para fazer clay Tá Então Water drops Com a terra A gente consegue fazer clay E aqui Pela sequência A gente vai ter que fazer Bastante Coisa aqui Com Clay Bastante Brick Bastante Coisas Assim Deixa eu pegar Mais um Water drops E eu vou deixar Pelo menos Umas 5 Fazer Essas 20 Não tem problema Então É basicamente Isso daqui A gente vai conseguir De clay Beleza Então Tá aqui Clay Ele vai pedir Para a gente Fazer alguma Terra Quota Vai Então Já vamos fazer Aqui Uma Pelo menos Vai utilizar Acredito Que não Tão cedo Mas Ele tá Mostrando Para a gente Como fazer Algumas Coisas Play ball E depois Unfired clay Tá Então Clay ball Coloca Quebra Pode quebrar Na mão Show E agora Nosso Unfired clay Bucket Que vai estar Aqui Ok Isso daqui Padrão Só 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 A gente Colocar Aqui Para assar E a gente Vai ter Nosso Ceramic Bucket Aqui E ele tá Falando Também Para a gente Fazer Alguns Bricks Que a gente Vai ter Na cidade Então Bom Pelo menos Quatro Deixa eu Colocar Mais uma Aqui Deixa eu Quebrar Mais uma Deixa eu Quebrar Esses quatro Aqui Beleza E vou Pedir Para que Ele Queime Essas Seis Não Se a gente For utilizar Ali Pelo menos Vai Para fazer Um Brick Um Balde Pedra A gente Consegue Assim Ceramic Water A gente Consegue Fazer Água Na cerâmica A gente Consegue Fazer Flopper Flopper Ele é Um Hopper Que a gente Utiliza Como Como Se fosse Um Hopper Com Água Então A gente Vai Precisar Mais Pelo menos Mais Três Para a gente Poder Fazer Nosso Bard E Vamos Ver Isso Aqui Eu Vou Colocar O Seu Certo Vamos Fazer Um Test Coloca Isso Aqui Dentro Não Vai Não Vai Tá Se Ele Não Vai Vamos Fazer O Seguinte Coloca Isso É Só Um Aqui Não Só Uns Quatro Vamos Fazer Um Test Do Nosso Tanque Então Aqui Beleza Ceramic Water Bucket A gente Consegui Colocar Aqui Se Eu Quebrar Se Eu Não Me Engano Isso Daqui É Para A gente Pegar E Ah Ele Perde Isso É Triste Tá Então Tem Que Ficar Esperto Enquanto Isso Daqui Para Ele Perder Beleza Tá Finalizando Aqui Nossos Últimos Clays Ele Devia Ter Feito Mais Outro Balde Desse Mas A gente Já Vai Mexer Com Algumas Outras Coisas Aqui Tá Deixa eu Abrir Pela Crafting Table E Vamos Pegar Algumas Das Nossas Rewards Ok Brick Ele Precide Brick Tá Ensinando O que É Fazer Então Quatro Beleza A gente Tem O Brick Beleza O Flopper Basicamente São Eles Ali Que A gente Já Fez O Crafting E Aqui A gente Vai Partir Para Flint Tá Então Vamos Já Fazer Um Flopper Aqui E Eu Vou Ter Que Fazer Outro Ceramic Water Também Já Vamos Já Vamos Deixar Isso Aqui Fazendo Só Para Garantir Beleza E Essa Parte Do Flopper Eu Já Imagino Onde A gente Vai Acabar Utilizando Beleza Vamos Pegar Essas Coisas Aqui E Agora Aqui A Flint Flint E Brick Bom Flint É Bem Tranquilo A gente Fazer Basicamente A gente Só Precisa Dessas Gravels Que a gente Já Tem Aqui Tem Soldo Deixa Para Ir Fazendo A gente Pode Colocar E Quebrar Na Mão Ou A Recipe Padrão O bloco De Flint Eu Não Sei A 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 9 9 Se for O Bloco Mais 3 Ali Na Nossa Recipe Beleza Aqui Vamos Colocar Mais 6 Aqui Para ir Quebrando Para ir Queimando Dessas Dessas Clays Tranquilas E Beleza Vamos Continuar Aqui A Parte Da Flint Por que Isso Da Flint Ser Importante E Eu Falei Do Bloco De Flint Que A Deixei Fazendo Ele Porque A Utilizar Pelo Que Ele Tá Mostrando Aqui Esse Termo Elétrico Generator Basicamente Ele Vai Energizar Vai Conseguir Energia Com A Troca De Calor Entre Materiais Já Vão Entender O Que É Caso Vocês Não Saibam E Na Minha Opinião É A Melhor Energia Inicial Que De De Que Tudo Bem Então Vamos Continuar Aqui Tudo Bem Partes Mas Beleza Vou Colocar Isto Da Aqui Vou Pegar Duas Madeiras Aqui Para Poder Fazer Os Sticks Tranquilo Vão Colocar E Vão Fazer Ali Nossa Range Do Pipes Então Pipe Range Essa Daqui Então A gente Vai Precisar Também De Mais De Mais Duas Flints Então Um Dois Beleza Crafting Padrão No Que Diferença Que Isso Daqui Em vez Ser Artificial Stick Ok Agora Apareceu Eu Não Sei Por Que Ele Não Apareceu Antes Tranquil E Aqui O Nosso Teaser Então Teaser Basicamente Artificial Stick Beleza E Lembrando Que O Teaser Você Acaba Utilizando Clica O Botão Direito Coloca Um Bloco Ali Dentro Que Ele Geralmente Acaba Dando Outras Interfaces Outras Partes Aqui Que Você Pode Acabar Utilizando Tá E Aqui Você Pode Colocar Um Para Um Três Etc Para Vocês Terem Noção Como É Que Vai Ficar No Caso Que Eu Usando Terra Terra Não É Um Bom Exemplo Mas Enfim Tem O Teaser Que O Teaser Está Diferente Então É Retisor Isso Daqui Show Temos Tudo Temos O Que Vai Precisar Agora A Ideia Que Ele Faça Aqui Um Package Ice Que É Bom E O Termo Electric Generator Tá O Que Eu Falei Que A Gente Trabalha Com Questão De Temperaturas Olha Adjacente Nos Blocos Que Ele Produz Energia Então Vamos Colocar Aqui Nosso Termo Electric Generator Eu Vou Precisar De Trabalho Mais Brick Beleza E Mais Um Bloco De Flint Então Vou Fazer Só Queimar As Coisas Que Eu Preciso E Eu Já Venho Aí Com Vocês Beleza Até Já Show Guys Vamos Aqui Pegar Nossos Últimos Bricks Ali Tá Sando Mais Eu Esquecido Que Eu Tive Separado Mas Tudo Bem Então Vira Aqui Fechou Faz Esses Bricks E Show A gente Vai Ter Nosso Termo Elétrico Generator Basicamente Qual Que É Face Desse Desse Bloco Aqui Vai Gerar Energia Pra Gente Tá E Uma Coisa Que É Legal E Importante A gente Olhar Sério Que Você Não Vai Mostrar Quest Tá Pra Mostrar Ali Pra Vocês É O Seguinte Pela Própria Quest Ele Vai Acabar Falando Aqui Pra Gente Termo Elétrico Blá Blá Aqui No Check Tá No Hitting Options Que Basicamente Quanto Maior Tem A Diferente Temperatura Melhor Ou seja Quanto Menor Temperatura Com a Maior Temperatura Melhor A Produção De Energia Nosso Caso Aqui Melhor Energia Seria O Que Blue Ice 200 De Temperatura Vamos Pensar Graus Celsius E Urânio 2000 Tá Porque Ele Tem Uma Boa Diferência Porém Nosso Caso A gente Consegue Gelo Até O Package Ice Talvez Blue Ice Só Que Na Parte De Esquentar A Gente Não Consegue Tanto Temperatura A A Tem Só O Flint Aqui Então Isso É Interessante Vamos Fazer Nosso Primeiro Package Ice Vamos Ver Aqui Como É Que Ele Vai Pedir Para A Gente Fazer Package É Basicamente Gelo E Os Flint Aqui Em volta Os Chards Falei Errado Então Beleza Primeiro Package Ice Na Mão Com Nosso Beleza Beleza Eu Não Vou Utilizar Dessa Maneira De Temperatura Tá Vou Só Clicar Aqui E Vou Fazer O Blue Ice Beleza Pra A Gente Fazer O Blue Ice Caso Vocês Tenham Escutado O Mic Tenha Ficado De Estranho É Por Caus Que Meu Cachorro Começou Letir Então A Parte Sonora Dá Uma Bugada Por Caus Disso Tento Alter Depois Tá Em volta De Tudo Então Vamos Soltar Isso Daqui Beleza Temos Nossos Nove Package Ice E Com nove Package Ice A gente Vai Ter Finalmente O Nosso Blue Ice Patrick É Melhor Escolha Que Você Pode Fazer Não Porque Eu Não Consego Quebrar Isso Daqui Tá Mas O Blue Ice É A Melhor Opção Melhor Material Que Eu achei Bem Simples Bem Simples Acredito Que Eu Já Tenha Tudo Aqui Na Mão Vou Colocar Aqui Tica 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 Isso Daqui Vamos Colocar Não Tenho O Que Me Falta Madeira Provavelmente Só Madeira É A Madeira E Nossa Primeira Garden Clutch Tá Aqui Isso Daqui Isso Daqui A gente Vai Acabar Utilizando Esse Daqui Também Vou Dar Uma Limpar No Inventário E Tudo Bem Tá Lotado De Coisa Vamos Pensar Aqui Onde A gente Vai Utilizar Acho Que Nossa Garden Clutch Primeiro Vamos Ver A interface Dela Nada Diferente Nada Diferente A gente Precisa Entrar Com Energia Ou Aqui Em cima Ou Nessa Faça Aqui Nesse Caso Poderia Até Utilizar Aqui Só Que Colocaria Um Bloco Vai Ficar Feio Vai Mas Tem Problema Vamos Vamos Fazer Nossa Parte De Energia Aqui Embaixo Mesmo A gente Puxa Depois Com Cabo Até Porque Eu Vou Precisar De Um Flopper Atrás Deixo Aqui Por Enquanto Vou Colocar Blue Ice Nesse Ponto Nosso Flint Cadê O Flint Aqui E Se Eu Quiser Posso Colocar Os Outros Também Só Lembrando Que Dá Bom Show Vamos Pensar Aqui Energia Eu Posso Colocar Até Aqui Pela Lateral Então Tá Preciso Entrar Com Água Ou Por Ali Ou Por Baixo Com Flopper Algo Que A gente Pode Utilizar Será Que Eu Consigo Colocar Isso Aqui Dentro Flopper Não Não Consigo Tá Então Só Gastei Isso Dali Mesmo A Toa Bom Vamos Colocar Essa Craft Table Aqui Só Pra A gente Ter Alguma Coisa E Vamos Fazer Nossos Bard De Água Só Pra Encher Esse Tanque E Ele Enchendo É Já Deu Certo Já Vai Começar A Encher Água Aqui Pra Gente Então Vou Colocar Aqui E Vou Encher Esse Tanque Porque A Gente Não Tem Nada Automático Basicamente Agora Pra Conseguir Fazer Essa Água Mas A Primeira Geração Nossa Vai Ser Uma Boa A Colocar Aqui Então Lembrando Esse Tanque Cabe Até 16 Baldes De Água E Se Eu Não De Água Beleza Então A Gente Já Tem Ali Nossa Entrada De Água Agora A Gente Precisa Nossa Entrada De Energia Vou Colocar Aqui Pipes Lembrando Que Pipe Range Shift Botão Direito Pra Que Você Extraia Energia E Venha Para Aqui Beleza Começou A Produzir Nossa Energia Aqui Nossa Dirt Ficou Lá Em Cima DNA Patrick Achei Que Tinha Vindo Com Tudo Então Tranquilo Tá Aqui Não Tá No Outro Aqui Beleza Nossa Dirt Está Aqui E Não É Comum Tá Só Lembrando Não É Comum Você Conseguir A Garden Clutch Trabalhar Com Ela E Você Conseguir Aqui A Sapling Mas Esse É Um Dos Casos Que A gente Vai Acabar Utilizando Porque Faz Total Sentido Que Ele Vai Estar Com Oxigênio Ali Dentro E Aí Ela Começa A Crescer Bom Agora Eu Vou Esperar Que Crescer Um Pouco Vou Encher Esse Tanque Zinho Para Que A gente Garanta Que Tem Água Aí E Bora Vamos Esperar A parte Growth Modifier Funcionar Lembrando Também Que Drop Tá Bom Vamos Esperar Nossas Madeiras E Eu Já Venho Com Vocês Bom Um Pouquinho De Tempo Só Depois Tá Então Uma Das Coisas A gente Pode Fazer É Nessa Saída Aqui Nessa Pada Frente A gente Pode Colocar Um Baú Para Que Saia Automaticamente Isso Daqui Então Basicamente Só Deixa O botão Direito Ele Vai Sair Para Cá Algum Baú Algum Drawer Alguma Coisa Do Gênero Beleza Só Porque Eu Não Tinha Mostrado A De Para Vocês Mas Enfim Vamos Lá Estamos Aqui Com Algumas Madeiras Vou Fazer Alguns Baús E Por Que Eu Vou Querer Fazer Alguns Hoppers Especificamente Então Dois Aqui Vou Pegar Dois Drawers Beleza Vou Precisar De Mais Não Era Para Ter Feito Drawer Mas Beleza Vou Colocar Um Drawer Aqui Outro Aqui Tá Esses Dois Drawer Deixa Que ele Dali Sol Não Tem Problem Tá O Que Eu Vou Querer Dois Baús Show Pegar Mais Madeira Aqui Porque Mais Uma Na Verdade Também Por Que Eu Vou Fazer O Hopper De Madeira Que A Que A A É O Wooden Hopper Qual N.A.Patrick N.A.Patrick Mais Um Por Que Eu Vou Querer Deixar Nossa Produção De Areia E De Gravel Automática 100% Automática Uma Automação Básica Simples Mas Já É Alguma Coisa Então Basicamente Coloquei Dois Resource For Generator Aqui Desse Daqui Vai Soltando Vai Soltar A Cabo Pra Cá A Cabo Vai Transformar Em Gravel A Gravel Vai Vira Pra Cá Areia Né E Areia Que Vai Estar Saindo Dali Eu Vou Colocar Bem Aqui Pra Que Ele Venha Parar Sempre Aqui E No Caso Vou Fazer Mais Um Então Mais Dois Hoppers Um Aqui E Um Aqui Bem Tranquilo Tecnologia Com Madeira Né Gente Acho Que Tipo De Piada Que São Feitas Aqui Mas Enfim É Uma Manda De Deixar Esse Dei Sem Preciso Automático Bem Tranquilo Bem De Boa Tá Então É Isso Vamos Pegar Esses Outros Dois Aqui Eu Vou Fazer O Seguinte Já Que Esse Daqui Tá Com Só Tem Um Slot Tinha Esquecido Disso Tá Tudo Bem Clica Aqui Vem Toda Nossa Madeira Pra Cá E Aqui A gente Vai Ter Nossa Flint Já Já Vindo Parar Beleza Então Nossa Produção De Flint Tá Ali Nossa Areia Está Aqui Então Beleza Vamos Pegar Nossas Recompensas Aqui Olha lá Falei Que a gente Tem mais Coisas Aqui Precisamos Fazer Charcoal Vamos Já Adiantar Isso Aqui Fazer Chic Charcoal E A parte Dos Drawers A gente Não Faz Agora Não Vamos Só Adiantar Subir Aqui Um Pouquinho O Drawer Eu Acho Que Vou Fazer Aquele Drawer Duplo Por Enquanto Mas Beleza Vamos Colocar Aqui Fazer Nosso Primeiro Charcoal E Vamos Fazer Nossos Primeiros Sticks Aqui Também Parte De Cabo Vou Deixar Aqui Porque Tem Necidade De Estar Utilizando Além Disso Esses Water Bottle Depois Vou Ver Na Onde Vou Acabar Utilizando Eles Tá Mas Enfim Então Charcoal Está Aqui Tá Na Mão Mini Charcoal Ele Isso Daqui É Importante Que Basicamente É Uma Maneira Que Você Carvão Você Consegue Queimar Oito Itens O Mini Charcoal Ele Queima Um Para Um Então É Uma Boa Maneira De Acabar Utilizando E Deixando Dentro As Fornalis Etc Como Eu Já Quebrei Bastante Coisa Eu Tenho Esses Asteroid Rock Aqui Então Não Tem Por Que Eu Não Utilizar Eles Por Enquanto Não Vou Seis Sem Meu Tempo Com Comida Bom Vamos Continuar Aqui Frame De Drawer Crie Seus Próprios Drawers Então Mini Charcoal Com Baú Ok Então Vamos Aproveitar Pegar Isso Daqui Já Tem Alguns Outros Mini Charcoal Mas Tudo Bem Então Vamos Lá Qual Que É Isso Daqui A Ideia Do Frame Drawer É Basicamente Um Drawer Que Você Pode Mudar A Apareência Dele Tá Então É Bem Tranquilo Não É Essa Recipe Por Padrão Só Lembrando E Ele Está Aqui Vamos Ver Se Ele Vai Falar Alguma Coisa Sobre Frame Drawer Crie Os Beleza Acabei De Acabei Pegar Os Drawer E Como Eu Tinha Comentado Aqui Só Para Vcs Verem Se A gente Colocar Aquele Frame De Drawer Geralmente Dois Blocos Assim Algum Outro Bloco Talvez A Própria Plank Ele Faça Vamos Fazer Geotest E Aí Ele Fazendo Um Drawer Com A Estética Do Bloco Você Acabou Utilizando Só Uma Das Coisas Que Eu Vamos Lá Vamos Fazer Isto Daqui Eu Preciso De Dois Na Verdade A gente Vai Precisar De Mais Baús Vamos Ver Se É Essa Recipe Que Ainda Tá Aqui Beleza Ah E Lembrando Se Você Querer Baú Normal Tá Só Você Colocar Aqui Pode Deixar Esse Joke Tranquilo E Vamos Fazer Aqui Nossos Outros Dois Que Já Estão Na De Boa E Agora Nosso Tool É Difícil De Fazer Não Então Basicamente Uma Outra Configuration Tool E Uma Linking Tool Basicamente É Para Os Drawers Para Aqueles Hoje Em Dia São Drawers Wired Então É Bem Tranquilo Bem De Boa De Fazer Isto Daqui Vou Pegar Três Vou Pedir Para Fazer Mais Um Baú Pelo Menos E A Isso Daqui É O Tipo De Recipe Que A A Acabar Utilizando Mais Vezes Então Não Vou Fazer Só Uma Vez Recipe Três Beleza Aqui 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 Vou Fazer Um Outro Desse E Aí Tá Aqui Vai Precisar Tá Aqui Mais O Nosso Tool Charcoal Tá Aqui Tá Na Mão Beleza E Para A Partir Desse A A A A A A A A A Storage Controller Interessante Vamos Fazer Até O Storage Controller O Pack Drower Eu Não Acho Que Vai Ser Interessante Para A Gente Agora No Início Não Vejo Necessidade Então Vamos Só Fazer Mais Um Aqui Na Verdade Só Um Desse Então Vamos Fazer Mais Um Configuration Tool Então Um Na Verdade Podemos Fazer Esses Quatro Aqui Beleza Então Um Dois Três Beleza Coloca Aqui Circula Tudo De Novo E Vamos Fazer Esse Crafting Aqui Que É Bem De Boa Tá Aqui E O Nosso Storage Controller Basicamente A gente Precide Asteroid Block Acredito Que A gente Já Tem Aqui Temos Quatro Tem Algum Aqui Tem Tá Asteroid Block Nosso Vidro Tá Aqui Tá Na Mão E Show Bom Essa Parte Dos Drawers Depois A gente Pode Acabar Colocando Linkando Para Alguma Coisa Algo Do Gênero Ou Extraindo Colocando Para Algum Ponto E Storage Controller Por Exemplo Provavelmente Vai Ser Os Drawers Vão Ser Nosso Setup Inicial De Coisas Para Serem Armazenadas Mas Basicamente O Que Seria Se Eu Pegar Tá Caso Você Não Saiba O Configuration Tool Você Pode Travar Ou Destravar Tá E Se Você Pegar Linking Tool Botão Direito No Ar Ele Muda Ação Para Remover Ou Adicionar Shift Botão Direito Para Modos Múltiplos Ou Single Vou Deixar Aqui No Múltiplo Você Clica No Seu Story Controller Clica Aqui E Leva Até Onde Você Quer O Seu Drawer No Caso Só Os Dois E Caso Eu Fazer Isso Em Tudo Não Necessariamente Mas Eu Gosto De Fazer Bom Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui As Recipes Estão Prontas Para A gente Continuar A gente Trabalhar Com Smoke Trabalhar Com Essas Outras Partes Iremos Gerar Nossos Próximos Minérios Mas Isso Tudo A gente Vai Fazer No Nosso Próximo Epidode Nosso Terceiro Episode Deixa Aí Farmando Um Pouco De Madeira Vou Almoçar Agora Então Deixa Aí Farmando Madeira Que A gente Vai Precisar E É Isso Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Vocês Tenham Curtido Se Inscreva Caso Você Não Seja Inscrito Me Diz O que Você Tá Achando Da Série De Astro Ples É Isso Beijo Coração Até O Próximo Vídeo E Falou Tchau Tchau